Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. Vão desculpando aí a voz, não sei, tô querendo ficar gripado, não sei o que tá acontecendo, mas minha voz está mais grave. Não posso muito ficar forçando a voz pra ficar falando assim, porque depois do tempo incomoda. Então eu tô mantendo a minha voz num registro mais grave, pra eu poder, né, não sei, não estourar a garganta. Professor, sabe como é. Então sim, vamos falar deste material aqui, ó. Thor, por Asgard, por Asgard, não sei, né, viadagem da porra. Então temos este material aqui, que é feito pelos senhores Roberto Rodi e Simone Bianchi. Sim, senhores, apesar do nome ser Simone, é italiano, italiano, Simone é um nome masculino, assim como outros que a gente conhece aqui como femininos, ele lá é um nome masculino. Andrea, a gente aqui conhece Andrea como mulher, mas Andrea lá é homem, tá, assim como Simone. Então vamos lá. Thor, por Asgard, você já dá pra ter uma noção do que que a história se trata, só pelo título. Vai ser o Thor atuando, trabalhando por Asgard. O que que acontece? Odin sumiu, se pirulitou, escafedeu e deixou a bomba na mão do Thor. Aí o Thor vai ter que ser o regente de Asgard. Ele que vai ser a pessoa que vai cuidar. E aí eu já vou mencionar um dos primeiros pontos, umas coisas que eu achei mais interessante quando eu li essa história. A gente passa a ter um Thor diferente, a gente passa a ter uma história com um certo, pelo menos eu percebi, né, é leitura de cada um, mas eu percebi um certo teor político na história e foi interessante ver isso. Uma coisa que vale ser mencionada também, caso você só conheça o Thor pelo universo da Marvel, né, dos filmes da Marvel, no universo da Marvel ele não tem uma identidade secreta, mas nas histórias em quadrinhos ele tem. É um doutor, é deficiente, ele tem algum problema na perna direita ou esquerda, não lembro agora, se você sabe qual é, por favor. Comente aí embaixo. E aí quando ele bate a muleta que ele usa, né, muleta não, é a bengala que ele usa, a bengala seria um disfarce também para o Mjolnir, para o martelo dele. Então quando ele bate a bengala no chão, ele se transforma em Thor, o deus, né. E aí o que acontece? Essa história aqui é passada toda em Asgard, então você não tem o alter ego humano dele, né. O que é um ponto bom para algumas pessoas e um ponto ruim para outras. Para quem gosta de histórias de fantasia, isso vai ser um ponto ótimo, porque você vai tratar bem da questão da mitologia nórdica. Um outro ponto que vale ressaltar aqui para você, antes de você ler esse material, eu recomendo que você leia a história do Loki e os julgamentos de Loki. Porque essas duas histórias, digamos que são, não são bem pré-requisitos, mas elas ajudam você a entender melhor algumas imagens e algumas referências que são feitas. Por que que acontece? Asgard está no bagaço, um inverno que não passa há mais de meses, um inverno pesado, e esse inverno não passa de forma nenhuma. Todos os reinos que são dependentes de Asgard começam a se rebelar. Então o Thor está como regente e tem que tratar de várias revoltas políticas, né, vamos dizer guerra civil porque não chega a ser tanto. Mas ele tem que trabalhar em vários conflitos que acontecem. Então ele, no papel de regente, vai tentar sempre minar essas revoluções para manter o status de Asgard. Então essa parte política que foi interessante. Não somente isso, como a lei de Sif e Tair, o deus da guerra, eles também têm visões de políticas diferentes sobre como Asgard deve se posicionar com relação a essas rebeliões que estão acontecendo nos reinos. Então um acha que eles deveriam resolver as coisas de uma maneira, um pouco mais diplomática, e o outro acha que deveria resolver as coisas no braço. E aí é engraçado que toda vez que eles começam a discutir qual o posicionamento seria correto, eles sempre fazem isso na frente do Thor e o Thor sempre se abstrai, abstém. Ele sempre se abstende da opinião dele, na maioria das vezes ele acaba saindo de fininho. Então assim, eu achei que isso deu um peso legal para o personagem. Essa questão dele ser regente, qual decisão melhor tomar, como ele deve se portar, de ele ficar à sombra do pai, né, a sombra do pai dele, de Odin. E o que aconteceu com Odin, ele não sabe, ele está lá tomando conta do reino porque o pai dele pediu, mas não era o papel dele, o papel dele supostamente ia ser defensor da terra. Então isso é muito interessante. A história de maneira geral, não vou me prolongar muito mais nisso não, você tem vários golpes de estado acontecendo, basicamente é isso. Não só nos reinos que pertencem de fora, mas dentro também. Dentro da própria Asgard você vê pessoas que têm a intenção de acabar amando de alguém. Só que aí não é revelada essa pessoa, mas eu como não sou fã do Thor, eu não conheço o personagem. Talvez quem for fã do Thor, quando for ler, até saiba quem é esse vilão. E se você souber, por favor, me diga e explique também, porque eu procurei para saber sobre o vilão que aparece, mas até em inglês eu procurei e não consegui achar nada. Alguns materiais são bem difíceis de você achar informação, assim, sobre a história, explicando as coisas, né, mas basicamente é isso. Com relação ao traço, o seu Simone Bianchi, que é a pessoa que desenha, ele tem um traço que beira o fotorrealismo. Deixa eu achar uma página aqui, bem no comecinho, só para vocês terem uma noção, né, que beira o fotorrealismo. No final tem uma entrevista com ele falando sobre as técnicas que ele utilizou para poder desenhar, né, que não foi nada computadorizado, uma das coisas, assim, ele desenhou na mão, no lápis, somente a coloração que foi feita no computador. Então deixa eu mostrar mais uma cena aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Foi bom porque, dessa maneira, combinou com a história de fantasia, né. O problema para mim todo é que, assim, apesar de beirar o fotorrealismo, tirando o Thor, a Lady Sif, até ela é meio complicado. A única pessoa que eu realmente consigo saber quem é, bater no olho, é o Thor. Porque os outros são personagens que, para mim, que não tenho costume, talvez seja difícil de reconhecer. Então eu só sei quem é as pessoas que eles estão falando quando eles dizem o nome. Mas pelo traço em si, algumas pessoas não fica muito claro de você saber quem é. Eu li até uma galera falando na internet, uma pessoa, na verdade, não é uma galera, foi uma pessoa falando na internet, que em uma cena, em um quadro, só em um quadro, o Thor está com seios. Eu fiquei, porra, não, mentira. Aí eu voltei para ver e não consegui achar. Se você comprou esse material também e estiver lendo, se você achar qual é a página, me indica, por favor, para eu poder ver se realmente tem um seio ou não, né. Achei muito bizarro isso. Mas, assim, de forma geral, não é um traço ruim, sabe. É um traço que combina com a história, dá um tom de fantasia, mas, ao mesmo tempo, um pouco mais real. Não fica algo muito caricaturado. Mas a história eu achei legal, uma história bacana com essa questão da... de... Começa muito bem, na verdade. Depois, do meio em diante, começa a ficar meio perdido a história, começa a ficar meio maluca. Mas, no começo, quando você tem essa questão da visão um pouco mais estratégica, mais política, das decisões que ele tem que tomar, do peso que ele carrega por estar substituindo Odin, ele não consegue carregar o Mjolnir. Ele tenta, mas ele não consegue, porque ele já não é mais digno dentro do que vem acontecendo. E aí tem umas reviravoltas meio malucas já para o final, que depois você fica, porra, esse é o final, velho. O final é meio broxante, meio decepcionante. Talvez, para quem seja fã, até se empolgue um pouco mais. Mas, para mim, eu achei que ficou meio assim, foi uma solução meio barata para a história. Para solucionar o problema que vinha assolando das crises, das rebeliões, da neve. Outras crises que aconteceram, não vou falar todas também, porque senão perde a graça, né? E quando você for ler, você não vai ter nada para se decepcionar ou para se surpreender. Mas, de qualquer forma, é isso daí. É um material fino. Eu não lembro o valor, eu acho que foi R$48,00. Eu achei um material um pouco caro para o valor, a quantidade de páginas que você tem. A qualidade do encadernado está bacana, a capa invernizada. As letras aqui, algumas delas possuem um certo relevo aqui embaixo. Então, assim, tratamento, tá beleza, mas eu não acho que justificaria esse preço. Por exemplo, o Mubat, o Filho do Demônio, é quase a mesma finura, no caso, a mesma grossura, alguma página de diferença. Também tem invernizado, alto relevo e custou R$20,00. Aí você vê esse material do Thor custando quase R$50,00, eu acho. R$48,00. Tenho quase certeza que é R$48,00. Então, assim, não sei se vale a pena para todo mundo. Eu comprei porque eu estou decidido, eu nunca fui muito fã do Thor, mas eu estou decidido em conhecer um pouco mais e ler mais algumas coisas dele. Então, acho que se você tiver na mesma vibe que eu, é uma boa pedida você comprar este material. Eu recomendo até mais os materiais do Loki do que do Thor, para você ver. Mas, mesmo assim, esse daqui não é ruim, não, tá? Não é ruim mesmo, eu gostei muito dele. É isso. Vou ficando por aqui, não tem muito mais o que falar. A nota que eu posso dar, até rimou. Eu vou dar... 500 cilindradas, velho. Um material bem meio termo. 500 cilindradas é o suficiente. Apesar de ter esses pontos bons. Porque tudo é assim, pontos negativos e positivos. Apesar de ter esses pontos positivos na história e no traço, peca muito a desejar pelo final. Mas, eu acho que eu me diverti, eu gostei. Então, assim, sou eu dando 500 cilindradas. Se de repente você pode ler, dá mais. É, não sei. Bom, acho que fica a cargo de vocês decidirem aí se vai valer a pena ou não o quanto vocês estão esperando e o quanto vocês gostam do Thor, ou estão interessados. Mas, é isso aí. 600 cilindradas estourando, não mais do que isso. Tá certo? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Onde é que se inscreve? Aqui. Aqui, né? Aqui que se inscreve. Deixa seu thumbs up se você gostou. Thumbs down se você não gostou também não tem problema. Pode deixar seu negativo sem problema nenhum. Curte o Facebook. Segue o Twitter e o Instagram. Todo o material que eu estou comprando, posta uma fotinha lá para você ficar sabendo em primeira mão. Tá certo? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um queijo. E até o próximo Nerd Rider.